Eu sou o Rafael Cardoso, sócio-diretor técnico da ACC Metrologia. Hoje eu estou na empresa há sete anos, já vai fazer sete anos que eu estou na ACC. Bom, antes da gente não ter o Metroex instalado aqui nos nossos processos, na nossa empresa, a gente lidava muito com documentação, planilha, fichas, em que o pessoal tinha que repassar essas informações, todos para esses documentos, né? Esses documentos eram passados de setores por setores, para fazer suas conferências, suas expressões, até chegar no final que a gente tinha umas pessoas aqui que a gente chamava de digitadores. Então, tinha muito atraso, demora, informações erradas, e o processo de serviço acabava se estendendo um pouco mais. Então, antes do Metroex a gente tinha esse cenário, né? Um cenário que tinha muita documentação, muito atraso, às vezes perda de algumas informações ou informações incompletas, em que a gente não conseguia rastrear ela de forma rápida e chegar realmente, às vezes, até no emissor, no relator daquela informação. A partir de todos os empecilhos e problemas e a nova gestão resolveu procurar ferramentas e ferramental que nos auxiliassem nos processos e nos encaminhassem em uma direção de maior clareza e confiabilidade nos nossos resultados e nas nossas informações. Nessa busca por fornecedores, a gente encontrou, no perfil e no conteúdo do Metroex, o que mais se assemelhava ao atendimento dos requisitos, principalmente da norma 17.025. Bom, depois que a gente adquiriu o sistema Metroex, nós tivemos ganhos ao longo do tempo, né? Vou citar alguns aqui. Tivemos ganho de agilidade e fluxo no processo de atendimento das ordens de serviço, né? Então, aquela ordem de serviço que iniciava era preenchida, documentada, todas aquelas folhas, formulários e registros de uma ordem de serviço, tudo isso ganhamos agilidade e fluxo porque é no sistema, né? Então, todos os departamentos conseguem trabalhar com a ordem de serviço quando ela adentra o seu sistema, o seu departamento, e consegue preencher todas as informações. Então, isso gerou bastante agilidade nos nossos processos, né? Outros itens também foi o atendimento da própria 17.025, né? Eles foram mais fáceis de serem monitorados e gerenciados, né? Principalmente requisitos de processo, né? Requisitos equipamentos, padrões, incertezas de medição e todos aqueles requisitos do sistema de gestão laboratorial que devem ser cumpridos, se tornaram mais fáceis de serem gerenciados e monitorados, e isso ganhou agilidade para o pessoal da qualidade e, principalmente, para o técnico do laboratório, né? No lançamento dos seus resultados, lançamento dos dados que foram coletados, a gente ganhou também essa agilidade nos processos de qualidade e no processo técnico, né? A comunicação interna nossa e a comunicação externa com o cliente também a gente teve melhorias quanto a isso, né? Desde a elaboração de um orçamento que hoje, né, você se um cliente solicita requisitos, informações, o nosso equipe comercial, através do sistema, consegue elaborar um orçamento contendo todas as informações, tirar todas as dúvidas do cliente ali. Então, a transparência das informações que o cliente precisa para uma cotação, para um orçamento, ficou muito boa e essa interpretação, esse laudo de orçamento, ele ficou bem técnico e específico, ajuda tanto o cliente quanto nos ajuda internamente, né? Os pontos fracos e fortes do sistema de gestão do nosso laboratório também foram mais fáceis de serem visíveis, né? Então, você consegue enxergar defeitos ou pontos de melhoria com o uso do sistema, que sem ele você talvez fosse difícil de enxergar ou você levasse mais tempo para enxergar, né? Então, às vezes, por que uma ordem de serviço parou? Por que um certificado está parado? Todas essas pausas e essas intempéries que acontecem no processo com o uso de um software RP, você consegue enxergar e a tua percepção analítica mais atenuada, acentuada para você fazer análises, indicadores, tirar relatórios do sistema, né? E, por fim, principalmente os nossos certificados, né? O reporte dos resultados através do certificado de calibração, ele pode ser defeito de uma forma também mais rápida, o cliente recebe no meio digital, antes mesmo do seu equipamento chegar, ele já tem uma ideia dos dados que foram calibrados, né? Então, todo o template, toda aquela documentação formal, a gente teve um ganho muito grande com isso, né? Então, foram esses ganhos, captação de cliente, retenção de cliente por todo esse sistema, a sistemática de cumprimento da norma e dos requisitos de calibração. Então, esses foram alguns pontos aqui que nós observamos o nosso negócio e que alavancaram ainda as nossas unidades de negócio, né? De calibração, nos oferecendo maiores oportunidades de chegar em outros campos, como ensaios, né? E aí, estendendo também futuramente para campos de amostragem. Depois que a gente teve essa experiência com o MetroX, né? Nós tivemos, como eu comentei, bastante ganhos, mas o que eu gosto de destacar nessa empresa é esse vínculo, esse relacionamento que a gente tem com o fornecedor, né? É uma empresa que está sempre inovando, é uma empresa que está sempre buscando resultados, né? Para o cliente e esse vínculo, esse relacionamento, esse canal de relacionamento que eles criam com a empresa de prestadora de serviços, principalmente de calibração e ensaios, é muito bom, porque nós precisamos, às vezes, de algumas melhorias, de alguns ajustes e a empresa está sempre ali presente, disponível, para nos ouvir e para nos auxiliar nessas correções, nesses ajustes, né? E até prospecções futuras, né? Então, nós, às vezes, trabalhamos... O que eu gosto muito do MetroX é que a gente acaba dando ideias e participando dos desenvolvimentos dele, né? Então, principalmente, o meu laboratório aqui, às vezes, precisa de itens específicos, nós levamos isso em conjunto com a equipe do MetroX, com a equipe do suporte, e juntos conseguimos aí desenvolver soluções para os nossos problemas. Então, quero pontuar esse canal de relacionamento que é muito bom, além de toda a robustez do sistema, né? E essa parte colaborativa, destacar também essa parte colaborativa que a empresa atua, né? Tanto nos blogs, tanto no suporte de atendimento da equipe, enquanto na parte de desenvolvimento, né? Toda a melhoria é comunicada, e isso facilita muito a nossa gestão, a nossos procedimentos internos aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL